Decora o ambiente e deixa a sua casa assim ó, bem feliz, todo mundo vai ficar feliz porque a casa vai ficar muito bonita, não vai não? Vai ficar bonita, com preço super acessível, uma condição de pagamento maravilhosa. Acima de 300 reais? Seis vezes. Seis vezes? Seis vezes. Sem juros? Sem juros. Então a gente começa falando de exemplo, tá? Esse aqui é o egípcio, tem vários modelos pra você, vários tamanhos. Vários tamanhos, esse é um modelo Tropicana, em juta, medida 1,60 por 2,30, de 357,30, desconto vai sair 249. 249. 249 com 30% de desconto? Exato. Puxa vida, e aí você tem manta, você tem tapetes, tem carpetes. Tem carpetes, tem persianas Luxaflex, tem toda a linha de piso, laminado, novo piso, trigo piso, dura flor. E mais um exemplo, esse aqui é o belga. Esse aqui é um belga, o man, 2x2,5. Deixa ele chegar pra mostrar aqui, olha que bonito isso aqui. Lavável, ele vai sair de 247 com 30 desconto, 170. 170? Também com os 30% de desconto? Também. E aí tem vários pra você, olha só, um modelo mais bonito que o outro, é só ficar à vontade, vem, escolhe, dar presente pra mamãe, afinal de contas é o mês das mães, e ela merece ficar, ganhar presente, sim, deixar a casa dela mais bonita. Passadeira. Fazer o conjunto com tapete, medida, 70 por 2,20, preço de 80 reais vai sair 64. 64. 64. Também com descontão? Também com desconto de 20%. Olha, aí você vem pra cá e se esbanja, tá? Sua casa vai ficar mesmo muito bonita. E aí você tem tapetes, tem saída de, por exemplo, saída de banho, beira de cama. Tapete pra encomenda, sisal, tudo que você consiga. De pele, fique à vontade. São dois endereços pra você, de segunda a segunda as lojas estão abertas, certo? Lá Center. E o telefone? 6222-3121 6222-3121 Quer deixar a casa bonita? Vem aqui na Decora Ambiente, né, Ana? Exato.